Eu fui lavar a cabeça, pintar o cabelo no cabeleireiro e tal, entrou uma menininha muito bonitinha assim, do meu lado, lavando a cabecinha assim, bonitinha do meu lado, assim. Aí a mãe dela chegou e falou assim, filha, sabe quem é essa que tá do seu lado? É a Vanderlei, a Vandeca, da Jovem Guarda, a menina. É a Vandeca da Jovem Guarda. Aí ela não, tava na cara que ela não tava entendendo nada que a mãe tava falando. Ela falou assim, aquela que a gente pare agora, ah, eu queria fotografia comigo. Quando era pequenininha eu falava pra minha mãe, não, eu vou cantar nessa ládio. Eu era pequenininha e eu era predestinada, né? Comecei a cantar no evento de um leprosário em Minas Gerais. Tinha uma vizinha, dona Dada, que sempre me ouvia cantar. Ela falou assim, vem cá, você não quer, menininha, não quer cantar nesse projeto e tudo? Eu falei, eu quero, tudo eu queria, né? Colocaram uma cadeira pra mim, pra mim ficar em pé, pra chegar até o microfone. Eu sentei, cruzei as pernas, o público aplaudiu e eu achei uma delícia. Falei, aqui que eu quero ficar. Ganhei uma mais bela voz infantil. E ganhei um contrato na CBS, que naquela época, Columbia Broadcasting System, era chegando aqui no Brasil, a grande, a que é hoje é a Sony. Eu fiquei com esse contrato lá. Na época que começou o rock no Brasil, eles precisaram de uma cantora adolescente, jovem, se lembraram que eu tinha um contrato lá. Me convidaram. E lá estava Roberto Carlos, já estavam fazendo o início da carreira dele. E formaram uma dupla, não pra cantar como dupla, mas dois artistas pra cantar música jovem, né? O público da Jovem Guarda era um público... Alucinado, alucinado. Era tipo bitomania, né? É, porque foi a primeira vez que um movimento jovem aconteceu aqui no Brasil. Nós entramos com as guitarras, com o instrumental elétrico, né? Minisaias. É, as minisaias. Aconteceu as minisaias da Mary Queen lá em Londres, mas a dela era no joelho. Depois eu vi a Barbarella, a Barbarella entrava com as saias abaixo do pélvis. Eu falei, ah, é essa daí que eu quero. E fomos inventando moda e o público foi aderindo, e foi aquela explosão, e todas as meninas querendo ser igual a Bandeca. Você foi pioneira em tanta coisa, em tanta coisa. Você se considera uma feminista? Você acha que você foi uma feminista? Ah, eu sou, eu sou, eu sou. Eu briguei com meu pai, pra tudo que eu conquistei na minha vida, foi na briga com meu pai. Desde pequeno eu via a gente morando mais no interior, os meninos saíam jogando bola na rua e tudo, e a gente tinha que ficar em casa. Aí eu falava, não, essa semana você faz aqui, você limpa a sala dali pra lá, daqui pra cá você não sei o quê. Vamos aprender a cozinhar, vamos aprender. Preparando a gente pra um casamento, né? Pra um futuro casamento. Não, assim, desse jeito você não casa. pra dirigir carro. Eu comprei meu primeiro carro, coloquei ele dentro do carro, pra sair comigo, e eu subia o alto da Boa Vista. Na volta eu voltei cantando pneu, ele... E a gente chegou aqui na sua casa, por coincidência, no mesmo dia que o disco, né? É o disco que tá chegando hoje. E essa é a capa? A capinha. Que alegria. E me conta tudo sobre esse projeto. Por que você decidiu cantar choro nesse momento? É um sonho de menina. Eu acho que o bom da vida é você estar fazendo sempre coisas que te desafiam, que te motivam, né? Eu passei a vida inteira, quase uma vida inteira, cantando pare a pare. Agora! Depois, na segunda parte da minha fase de artista, depois do Jovem Guarda, eu fiz vários discos. Só faltava, assim, fazer coisas que me remetessem à minha fase infantil. E eu era fã da Demilde Fonseca, que cantava com aquela ligeireza, com aquela rapidez. A introdução do Chorinho, junto com o samba, misturado com o samba, uma época da época imperial, começaram a surgir os regionais, o violão de sete cordas, o violão de cavaquinho, uma flautinha e tal, começou a surgir. É bastante sofisticado, porque é uma mistura do erudito com a música brasileira. O Choro tem histórias. As letras são muito interessantes, as letras. São letras bonitas. Tem o pedacinho do céu, que é lindo, que é lindo. São letras poéticas, bonitas, ou então muito divertidas, sabe? Um, dois, e... Minha vizinha, já? Minha vizinha tinha um galo pequenininho, era ladinho aquele galo, o Guernizé. Eu sem querer, pezinha no pé de uma galinha. Ele cantou que, quer, 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 e ele se comeu aqui no pé, com minha vizinha há muito tempo que eu não falo. Peguei um galo, e a vizinha nem deu fé. Se minha vizinha reclama qualquer coisinha, por pegar minha faquinha, vou matar o Guernizé. O Erasmo ouviu essa música e falou assim, você vai matar o Guernizé? Você vai matar o bichinho? Foi a última vez que eu vi o Erasmo. Foi nessa reunião, brincaram com ele, eu cantei a música do galinho Guernizé. Aí ele parou, ele falou assim, mas espera aí, você vai matar o Guernizé? Eu falei, não, não me conformei com tal situação. Peguei o Guernizé, cortei-lhe os porões, agarrei o bichinho, amarrei pelo pé, ele deu um pulinho, fez, que, 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 que. E com o Erasmo, nunca teve um teletetele? Ele também era gato. Era gato, era gato. O Erasmo vivia fazendo juras de amor, né? Mas não dava, não tinha condição. Eles eram muito... Eu via eles fazendo touca dentro do camarim. Acabou o clima, todo o romance, né? Acabei com uma relação de família mesmo, de irmão, irmãos. Falar no Erasmo, até hoje eu não me conformo, não é me conformo não, eu imagino o Erasmo vivo até hoje, é tão vivo, tão próximo da minha história, da minha vida, que eu penso que daqui a pouco eu vou encontrar com ele. Bom, daqui a pouco a gente vai encontrar mesmo, acho que se a gente encontra depois, não sei. Mas para mim ele está muito vivo, muito vivo dentro do meu coração. Eu não quis nem ir nos funderais, nem nada disso, para não ter uma imagem. Aliás, depois de algumas perdas na minha vida, eu não gosto de participar de despedidas, assim, não. Acho que prefiro manter a imagem das pessoas que eu amo, muito inteiras, vivas, participando da vida, atuando. Eu sei que você teve algumas perdas pessoais bem tristes. E como é que você superou e como é que você está agora, pessoalmente? Bom, a gente vive superando, né? Viver é para... tem que ter coragem, né? A vida nos apresenta a todo momento desafios, coisas diferentes, coisas... E você está aprendendo todos os dias, se questionando, pedindo, agradecendo. Eu estou próxima, já mais próxima de embarcar para o outro lado, do que ter um sonho de uma vida mais longa. Mas eu acredito que quem viver, verá, verá, porque a nossa vocação é de paz e amor no planeta. Obrigada. Amém.